Duas dimensões fundamentais marcam a nossa vida de pessoas humanas. O fato que estamos em relação um com o outro é a centralidade do nosso eu, o eu pessoal. A vinda do Filho de Deus ao mundo se insere no mistério das relações humanas e da profundidade da pessoa. O dinamismo profundo do Natal é mesmo a transformação das relações das pessoas e dos grupos, impedindo que sejam como que uma malha opressora dos outros e evoluam gradualmente para um relacionamento mais fraterno. Efetivamente, sobre a nossa sociedade, paira a perda do rosto da pessoa, submersa no anonimato, esmagada por grupos que tudo controlam. O Evangelho diz que em volta do presépio de Belém se gerou um mundo de relações múltiplas. São os anjos que voam, são os pastores que se aproximam, são os reis magos que chegam. Mais tarde serão os apóstolos, as mulheres, os pobres, as autoridades, as multidões a tomar parte nesse dinamismo nascido com Jesus. Ele quis expressamente que os seus seguidores formassem uma comunidade de pessoas e que a sua vida e doutrina se transmitissem por essa comunidade de relações fraternas, isto é, a igreja. Jesus está nessa comunidade e a comunidade é o sinal visível da sua presença no mundo. Nessa comunidade a relação pessoal é insubstituível. Nos atos mais decisivos, pensemos o batismo, a crisma, matrimônio, ordenações, a pessoa é expressamente chamada pelo seu nome. O mesmo na Eucaristia, que tem um caráter comunitário, há sempre três referências à pessoa individual, no ato penitencial, no credo e na comunhão. Eu, pecador, me confesso, eu creio, eu digo a Jesus antes de recebê-lo, eu não sou digno. Portanto, tanto as relações humanas como as relações religiosas são transfiguradas pelo Natal, a ponto de a qualidade da relação religiosa ser inseparável da relação com os outros. Também o mistério de Deus e a sua relação com o mundo é afetado pelo aparecimento desse menino ao revelar-nos que nós fazemos parte do sonho de Deus, do seu plano eterno, e que o mistério de Deus tem um caráter pessoal em si mesmo e conosco. Ele é o Emmanuel. A própria oração cristã é uma relação de pessoas. Não se dirige a uma força, nem a um Deus vago, mas ao Deus com caráter pessoal. Por tudo isto, dizemos que sem Jesus Cristo, o homem não sabe bem o que é, nem tem acesso pleno ao mistério de Deus, que fica distante e inacessível, envolto em sombras. A mensagem de Jesus enche de saúde o tecido das relações humanas e das relações com Deus. O Natal de Jesus se dirige à profundidade da pessoa, de cada pessoa, ao seu núcleo mais íntimo para aí acender uma luz que mesmo em horas de crise nunca se extingue totalmente. É essa luz que brilhou na noite do nascimento e que dá à pessoa humana uma profundidade inexaurível e a capacidade de se impor ao mundo. A sociedade odierna impôs o hábito louvável em si e merecedor de algumas reservas, se exagerado, da troca de presentes na época do Natal. Recordem-se os familiares e amigos. A cada um se proporciona um presente, um dom, como sinal de uma amizade reconhecida e que queremos estimular. Sendo tempo de dons, eu quero recordar que um dom de valor incalculável é absolutamente indispensável para uma vida de equilíbrio e felicidade, é a família. E neste contexto, eu atrevo-me a questionar. A família, para ti, é um dom? Reconheces no cotidiano o valor que ela encerra ou vives distraído, ignorando esse tesouro? Nesta pergunta, me parece ouvir alguns duvidar, pois nem sempre lhe atribuem o valor justo. Neste caso, só diria que a família não existe se não for construída por cada um. Pretender que ela proporcione a alegria procurada sem o empenho pessoal é uma ilusão frustrante. A qualidade da família está nas mãos de todos os seus elementos. Mas, na contradição da sociedade odierna, que aproximou as pessoas colocando-as a viver na aldeia global, eu quero recordar aqueles e aquelas que não podem ou não querem experimentar este dom da família. Penso em quantos se afastaram dos seus lares e exprimem uma revolta gerada quase sempre por eles, mas atribuída a outros. Penso nos sem-abrigo e que continuarão a experimentar o frio do isolamento e da marginalização. Penso nos pais sozinhos, a quem os filhos abandonaram e permitem que bebam as lágrimas do amor não reconhecido. Penso nos casais separados que se deixaram enrolar em problemas, não os ultrapassando com o diálogo e a ajuda fraterna de casais com mais experiência. Penso nos filhos que não saborearam a ternura do amor que vem de um pai e de uma mãe. E nos que sofreram a separação dos pais. Penso na violência doméstica que destrói a alegria de caminhar juntos. Penso na exploração infantil que marcará vidas e poderá colocar muitas crianças em situações de permanente debilidade. Penso no pão que falta em muitas mesas. Naqueles salários miseráveis que não permitem a festa da vida com o indispensável e o necessário. Sim, penso em todos quantos lhes é negado este dom de uma família harmoniosa, mas sobretudo peço às comunidades nossas que acordem para ver estas situações discernindo compromissos que dêem dignidade e valor a todas as famílias e as famílias de todos. O primeiro Natal, no meio da pobreza, aconteceu em família. Não deixemos de oferecer a gruta que aconchega não só nos fugazes momentos de uma noite, mas sempre e coloquemos também Cristo nesta gruta para que tudo adquira sentido. Assim, nesta linguagem muito familiar, eu quero manifestar já agora, há poucos dias antes do Natal, os meus votos para este Natal. Que todas as famílias agradeçam e tomem consciência do dom que a sua família é. que cada membro se responsabilize pela qualidade desse dom através do muito ou pouco que deve oferecer. Que este tempo de Natal seja momento de diálogo, para com sinceridade e muito amor verificar o que deve mudar e quem deve interpretar essa mudança, para que a família seja verdadeiramente dom para todos. Que as nossas comunidades parroquiais assumam o compromisso de tornar todas as famílias experiências de dom, de modo que todos os que residem nas comunidades possam usufruir da graça de uma família. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.